A notícia para o consumidor em valor médio da gasolina deve aumentar a partir desta quinta-feira. Isso porque o governo Lula vai alterar a cobrança do ICMS sobre o combustível. Amanhã o imposto terá alíquota única e fixa sobre o litro da gasolina. Deve haver um aumento de quarenta centavos nas refinarias. Roberto Mota, aliás, deixa eu começar com o Zé e nos dizer sobre esse anúncio. Olha, Vitor, era previsível, era o discurso de Lula e que, aliás, da equipe econômica e que Lula barrou. Mas a equipe econômica vinha insistindo nessa possibilidade. E o governo acabou usando ali uma estratégia de, aquela velha história, né, de bater e assoprar. O que o governo fez? Mudou a política de preços, de definição de preços do petróleo aqui no Brasil, tirando a importância dos preços internacionais, o que desorienta o mercado. Porque o Brasil, ele tem na distribuição uma abertura, ou seja, acabou o monopólio. E muitos distribuidores importam o combustível. Então, para importar o combustível, é preciso levar em consideração o preço do mercado internacional e também a relação dólar real, né? E aí, mudando essa política de preços, deu uma reduzida para aumentar agora com o aumento de impostos. Todo corte de subsídio, toda a retirada de impostos, de dedução de impostos, é aumento de impostos. Então, Lula e o seu governo, a equipe econômica, ganhou essa queda de braços. Está, na verdade, aumentando os impostos sobre combustíveis. E aí, naturalmente, vai aumentar para o consumidor final no tanque, na bomba. Essa é a realidade. A gente falando de ajuda, né, Pavinato, para outros países e a nós, brasileiros, como diria Chapolin Colorado, quem é que vai nos... Quem pode nos... Quem poderá nos defender, né? Só se for alguém. O Batman não pisa aqui. O Superman não pisa aqui. Só resta mesmo o herói da América Latina. O Chapolin Colorado, né? Com as suas anteninhas de vinil e a sua marreta biônica. Porque de marretada o povo brasileiro entende. Porque é uma marretada atrás da outra, logo agora. Né? Que o João Paul Prates apareceu, né, na... Em todos os canais, na semana passada, falando que o preço na bomba ia cair. Lembra? A felicidade dele. E ainda ele invocou. Eu fiquei abismado, né? Como esse governo é arrojado e moderno na economia. Os ministros disseram que fiscais do governo iam checar nos postos para ver se o desconto chegou na bomba. Ressuscitaram o fiscal do Sarney. Ressuscitaram o fiscal do Sarney. E quem tem cérebro, quem tem memória, sabe a desgraça que foi a política econômica de José Ribamar Sarney. O arrojamento petista tá retomando estas técnicas. E nem adiantou. Porque logo que diz que ia cair, logo que diz que ia mandar o fiscal olhar na bomba, já vem uma bomba. Que é o aumento do preço aí estimado em quarenta centavos. Se a estimativa é de quarenta centavos, espera pra ver o que vem na realidade. Aliás, eu falava aqui antes que os Estados Unidos é um país muito egoísta. Porque ao mesmo tempo que ele condena e dá um prêmio pela prisão de Maduro, levanta-se o embargo do petróleo porque o Biden, ele errou na política energética e precisou comprar petróleo. Aí eu pergunto aos senhores, se o Brasil se preocupasse com a Petrobras e ao invés de criar e nomear, essa semana vão ser treze pessoas pra ganhar quarenta mil por mês pra assessorar diretores. Se, ao invés de nós, já investimos dinheiro na prospecção de petróleo ali na Bacia Amazônica, a Petrobras investisse em refino de petróleo, o Brasil poderia ter sido esse player. O Brasil poderia tranquilamente substituir a Venezuela. E um dinheiro que salvou uma economia que estava no alçapão do fundo do buraco do imaginável, seria muito bem-vindo pra economia brasileira. Mas não, o Brasil insiste em gastar dinheiro, onde? O seu próprio Ministério do Meio Ambiente diz que não pode. Insiste em gastar dinheiro depois de ter aparelhado de novo a Petrobras. Ou seja, coisa boa não vem. Ao invés de fazer o refino, isso sim, traria um retorno econômico imediato, em razão da alta demanda dos Estados Unidos. Mas não se faz isso. Aqui a gente fica com o óleo cru. Óleo cru, óleo cru, óleo cru. O preço do petróleo refinado já caiu drasticamente no mundo. Daqui a pouco o brasileiro, de tanto que cai esse preço, está dando cru em vez de refinar o petróleo. É impossível imaginar que a Petrobras vai fazer alguma coisa que preste nessa perfuração da foz do Amazonas. É impossível imaginar, ainda mais quando, sei lá atrás, mesmo com o medo, com a reticência de que a lei caçaria os corruptos, a lei prenderia os corruptos, a lei protegeria esta sociedade economia mista dos brasileiros da corrupção. Então, se com essa dúvida de que poderiam ser pegos e presos, fizeram tudo o que fizeram, imaginem, senhores, agora que eles têm certeza da impunidade. Imaginem, senhores, agora, quando a gente vê Eduardo Cunha, tendo as suas condenações anuladas, ele que recebeu propina de um avião sonda da Petrobras, que fazia serviço para a Petrobras. Imaginem, senhores, quanto esta gasolina ainda não vai subir. Posso... Diga, Dantas. Olha só, Pavinato, você falou um tema que é importantíssimo, que é muito caro ao PT. caro mesmo. Se é caro ao PT, imagina para o povo. Então, é caro ao PT e mais caro ainda para o povo. Por quê? Nós tivemos, no governo do PT, projetos para a construção de várias refinarias estratégicas. Comperge, Abreu e Lima, Prêmio 1 e 2, lá no Pará. Dessas aqui, só uma ficou pronta. Só uma e só a primeira fase dela, que foi a Abreu e Lima. E sabe quanto custou a Abreu e Lima? 58 bilhões. Ela estava orçada em 7,5. Ela saiu de 7,5, foi para 58 bi. Imaginem o quanto de propina e falta de planejamento, naturalmente, rendeu só a Abreu e Lima. Que, aliás, era para ser uma parceria com a Venezuela, ainda de Chaves. Naquela época, Pavinato, quando eu conversava, eu cobria muito diplomacia e conversava com fontes da Venezuela, diplomatas da Venezuela, do Brasil, muita gente também do setor de inteligência. E uma vez, nem... Olha, eu estou falando de 2006. Nem se falava de Lava Jato. Mas eu ouvi uma vez uma coisa que eu nunca esqueci, que viraram para mim e falaram... Cláudio, nesse acordo aí, estão negociando o Caixa 3 da Petrobras. Eu falava, Caixa 3? O que é Caixa 3? Ah, um dia você vai saber. E, uma década depois, a gente descobriu do que se tratava. Essas refinarias poderiam estar produzindo, refinando, processando aqui. E as atuais, elas também poderiam estar trabalhando, inclusive as privadas, nas suas capacidades máximas. O que já abarateria o combustível para o brasileiro, para o cidadão aqui. Mas isso não acontece por quê? Porque você tem uma agência nacional do petróleo que não tem nenhum compromisso com a fiscalização, ou seja, com a sua missão institucional. Não há como funcionar, gente. O custo vai sempre cair no colo do pagador de impostos. O único projeto de refino desse país é a primeira dama. Único.